Nova Era Games, jogos para Playstation 3, Playstation 4 e Xbox One E aí família, beleza? Quem tá falando é o Mercena com mais um vídeo pra vocês E nesse vídeo eu vou mostrar mais um bug, mais um local secreto Uma entrada pra você ficar debaixo do mapa Então não esqueça de deixar seu like, seu favorito e se possível compartilha esse vídeo com seus amigos Galera, pra mais vídeos de bugs, de glitch, vamos bater mil likes nesse vídeo Então deixa o seu like aí, monstrão E é o seguinte, eu não tenho certeza se isso funciona para as outras plataformas PS3, Xbox 360, PC, Xbox One Mas você que é de outra plataforma pode tentar, certo? Então vamos lá Eu vou mostrar aqui a minha localização Esse bug não funciona apenas nesse local que eu estou fazendo Funciona em outros locais também Você pode tentar em outras partes do mapa Mas, ó, vou mostrar aqui a minha localização Eu estou nesse ponto do mapa, ó Abri aqui o mapa Dá uma olhada, eu estou nesse ponto aqui Certo? O esqueminha que eu vou fazer é nessa ilha, ó Então, marcou aí Então galera, o que vocês vão fazer? Vocês vão pegar o Jet Ski Vão ir na direção da ilha E quando o Jet Ski começar a deslizar na ilha Você vai apertar o triângulo e vai saltar, né Vai pular do Jet Ski Assim você vai entrar no bug Já está de noite aqui Porque eu tentei uma vez e demorei Pra pegar um outro Jet Ski, né Pra achar um outro Jet Ski Então vamos fazer aqui a noite mesmo Então vamos lá, família Ó, subiu, deslizou, se joga E você vai cair Aqui, ó Debaixo da ilha Como vocês podem ver Olha que bagulho Insano, cara Desculpa eu ter feito aí o bug à noite, né É porque Demora muito pra você achar um Jet Ski E quando eu pedi o meu Jet Ski Eu fui Ele estava lá do outro lado Do mapa, mano Então eu tive que fazer esse vídeo aqui Noturno Mas eu vou tentar melhorar aí É, a imagem Não, não é difícil fazer isso Mas você vai ter que fazer algumas tentativas Eu geralmente eu gosto de fazer A, gravar Sempre ao vivo, né Narrando Enquanto eu tento fazer O bug Pra mostrar pra vocês aí Como funciona, né Na real Então Vocês viram Pegou o Jet Ski Vai na direção da ilha Naquela parte ali Especificamente Quando você Sentir que o Jet Ski Tá deslizando Você aperta o Triângulo, né Pra saltar E coloca aí o direcional É, o analógico Quer dizer Para a esquerda, né Pra ele saltar pro lado Esquerdo Assim você vai cair É, nesse bug E vai ficar Debaixo do mapa Aqui, ó Debaixo Dessa ilha Essa ilha é grande, hein Mano Aqui no GTA, velho Eu sei que tem uma casinha Na ilha Na parte de cima Vamos pra aquele lado ali Dar uma olhada Aqui, ó Daí você pode explorar aí Por baixo da ilha Vai se você encontra Alguma coisa, né Então, família Vamos bater mil likes Nesse vídeo É, pra mim trazer Mais bugs e glitches Aí pro canal E se você gostou Deixe seu gostei Seu favorito Compartilha lá no Facebook Pra ajudar o canal do Mercena Se você não for inscrito Inscreva-se no canal Que o Mercena faz vídeos Todos os dias Valeu Muito obrigado a todos E até o próximo vídeo Fui E até o próximo vídeo